Do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like Eu posso engravidar a sua mãe E esse é o filho do égua, quer comprar diamante? Acesse Rei dos Coins, link na descrição Eu fui comprar esse carro que eu fui comprar mesmo, na época que eu fui lá na loja Eu estava meio desconfiado A loja grande, uma das maiores lojas do Brasil, tá ligado? De venda de carro, carro de luxo Eu estava desconfiado Eu desconfiei, eu falei, mano Só vou pagar quando o carro chegar pra mim Lá na minha cidade Foi, foi É, ué É foda, meu mano, é foda Certo Desabafei? Ué, eu tomei desabafador, eu, mano Tivemos farpas, meu parceiro B4 versus faz o P Teve uma trocação E aí aconteceu tudo logo em seguida É, espécie, tropinha, estamos voltando com tudo Tá bom? Cheguei de São Paulo, já que já veio algumas coisas Zoom, que zoom, que zoom, tropa Zoom de que, seus doentes? Baiano, você me libera pra assistir lá a Copa, mano? É o seguinte, mano Liberar eu não libero não Mas eu já abri, né? Eu não sabia que ia ter lá a Copa Então assim, mano Quem for assistir de boa, suave Depois que acabar, né? Acabou a partida, vocês voltam É isso? Eu prefiro que vocês fiquem aqui comigo Mas se acabar a partida, vocês voltam Depois que acabar o campeão todo, vocês voltam Entendeu? Eu vou fazer meu reactezinho aqui de boa Aqui e tal Suavão Fazer aqui, né? Bater umas horinhas Que eu tenho que fazer horas Senão nem em live eu abria hoje, entendeu? Eu não gosto de abrir live em dia de campo Ainda mais campo estilo a lá a Copa Posso parar, né? Flexão, bora começar E, mano, e quem quiser ficar aí Saiba que vai ter o react da La Copa mais tarde Então, né? Vai ser praticamente ali a mesma coisa De vocês vão assistir a La Copa junto comigo, né? Quando acabar a La Copa, eu já faço o react, né? O canivar e a sopinha aqui estava um pouco off Já confirmou que sim Seu retorno é certo Mano, o canibais Essa terceira vez que ele está voltando Certo, tropa? Tira o zoom Que zoom, desgraça Que zoom, meu mano Que zoom do seu rabo Que zoom Onde você está vendo o zoom aí, véi? Meu Deus, vocês têm... Que zoom, véi? Assim, tá bom assim, desgraça O que é isso? 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 É verdade, é verdade Não, mas isso aí é verdade Vai na luz, véi Não Falou que eu não entendi nada Falou É Lizinho, papai E aí, gostoso Tá indo pra cá com a sua avó já? Hã? Dá um beijinho aqui no meu pai Chega mais pra cá pra falar Mas eu não estou escutando nada Eu estava assim Tentando abrir a porta Dar um abraço Aí depois A porta ficou assim Aí eu não consegui Deixar pra baixo Aí depois Eu achei que você trancou Aí depois Que eu achei que você trancou Eu fiquei fazendo força Certo Aí parece que eu quebrei a maçaneta É, véi? Fez um estral assim O braço do papai tá doendo Com a da vacina É o menininho de papai, né, pai? Menininho de papai gostoso Será que tem uma unidade por aí? Fala aí no Free Fire O CS Como assim? Bem, já tá rolando interação no Twitter E sim, topinha a mãe Garena enlouqueceu Meu parceiro saiu dando banner Pra todo mundo Coisa boa, hein? Coisa boa, esse Ó, mano Eu não vou mentir não Mas tem muita gente Que ganhou que não merecia Tá ligado? Porque tinha muita gente Que merecia há muito tempo E não ganhou E muita gente chegou agora E já ganhou E tipo assim Não tem nem público Pra ganhar a parada Tinha muita gente Tinha muita gente Já era pra ganhar Há muito tempo Aí sai dando Tipo assim Aí deu pessoal antigo Tá ligado? Deu pessoal que não tem nem Tipo Não tem nem Quatro meses aí Não tem nem público A verdade é essa Eu achei que muita gente Não mereceu Tá ligado? Enquanto isso O Jesus Luiz Fontes Cuidado O que tá acontecendo Por aqui Aí não tem um time Númine na Serie A A gente tinha A cala se encerrando Ou não Mas as pistas aumentaram Quando ele estava ali Como criou a sala Então tava de coach Luiz Fontes A conta dele estava conectada Em um x-treino Com os jogadores mobile E aí diversos players Tá bom? Diversos influenciadores Já estão usando A logo Trompinha Em seu perfil Um destes É o atrasado O próprio Luiz Fontes Também já compartilhou A mesma coisa E Eu vi a parada Eu vi mano Tá da Paris Maelen JP Mota Também outro influenciador JP Mota Eu não conheço não A logo A nova logo aí Do novo time Da equipe X Tudo indica Conforme você consegue ver E é XD O nome né tropa XD mano O nome O nome da Ana Ana XD 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 meu parceiro É a logo Do novo time Do Jesus Aí vem a questão Será que esse time É da Ana XD Bem a cor roxa O próprio nome XD Tem muito a ver Porém A própria Ana XD Não postou nada Em seu filho Por exemplo Que nem os outros postaram E aí isso me Leva a acreditar Que tem alguma coisa errada Ela tá puta Ela ficou bolada Tropa É foda mesmo hein mano Ana XD Aí botou o nome Da equipe XD Caralho Mas também Sei lá mano Botar o nome É igual qual é mano Tem uma equipe Que é o nome De uma pessoa também Tem a Black Mas a Black né É só Black O Black é Black E aí no 4x4 Tem outro time aí Que tem o nome Do Eu esqueci mano É Eu esqueci mano Até a cor É a cor roxa Que ela usa E o nome mano Isso porque o Leocino Ganhou o bando Ah tá Eu trabalho na Garena agora A gente só vai descobrir Daqui a pouco né Eles vão anunciar Um pouco mais tarde O que vocês acham Comenta aí Com a sua ideia Se eu ver isso E olha só essa topinha Manager do Level Up Mandou Tá bom Dia 24 8 Do 11 Do 21 Acho que é né Do 21 2021 Possível anúncio né Coisa boa Tropa série A Isso Confirmado topinha Delos série A Pela equipe da Volt Conforme a gente já viu Falando aqui Há um bom tempo atrás Ó Alguns detalhes Pra galera que tá em choque Vou aqui postar o valor Que eu paguei na vaga Zero Isso mesmo Ele pagou zero reais É Eu não sei de nada É mentira Mano Mano Eu não sei de nada Viado Esse bicho é mentiroso Mano Esse bicho é muito mentiroso Mano Deixa eu ver aqui Mano Esse bicho é mentiroso demais Eu vou mandar mensagem Pra ele aqui Pera aí Filado da puta Meu mano Rapaz Se você me falou Eu não lembro não Mas que porra é essa Que você não pagou Nada É Você não pagou nada Na vaga Não tô sabendo não Meu filho Pode me falar Agora você vai ter que me falar Agora Que miserável Meu mano Esse cavanho é dalzeiro Mano O carro eu sei O carro Vão precisar aguardar Pelo menos Até o final de semana Que vem Pra saber o porquê Até agora Só o de Samorim sabe E aqui está o time Moreira Killed Kiga Spill Legit Capgui Capgui que era da Daqui eu conheço só o Capgui O D3 O Papa Kiu E o Moreira só Mano Papa Kiu Você não conhece não Miki Pronto Ajeitei o Miki Ajeitei Ajeitei Já fez 200 mil Investimento Para o seu time Está confiante Ir para o México Na cidade do Mundial Possivelmente TSM Vai anunciar Foi a equipe da TSM Que já lançou ali O projeto Cerberus Se eu não me engano É o cachorro de três cabeças E aí tem algumas pistas Cachorro de três cabeças Mas que porra é essa Aquela famosa venda de vaga Não é mesmo? Enquanto isso O K9 falou sobre o reforço Da Lois E se vai brigar Por cima da tabela Ele disse sim Muito bem Tem um time Que tem tudo Para brigar por título Finalmente mostraram A cor do dinheiro Compraram bem demais Até que enfim Fazia tempo que a Lois Não fazia reforços assim Comprando jogadores Fazia muito tempo Acho que nunca aconteceu No mobile Se a gente parar para pensar Comprar mesmo não Comenta aí Ainda falando sobre Só rouba jogador do Zool Não para de pedir O anúncio O anúncio Do patrocinador Da Lois Grandes Mas jeito Todo mundo já sabia Quem era o patrocinador Todo mundo já sabia Que era o patrocinador Todo mundo já sabia Doas contratação Não vai ter contratação Na Lois Pelo que eu saiba Mas o LP que decide Então vocês tem que Protar a L.P. Sai daí Pancinha Filho de uma égua Pesada Será que vai para Minas Ou será que está Apenas curtindo as férias As férias Enquanto isso Chegou o reforço Ratinho e Gusta Na fúria Mobile Já está metendo Em boa cirurgia O T-Rex Um dia Um dia não Dois dias Não um dia depois Eu operei na terça Na quarta fui para casa Na quarta de noite Eu fiz sexo Até enjoar File versus emulador Mestre Canol Visitou diferenças Tu acha que campo e emulador Tinha que ter mobile Junto no squad? Ele disse que não Até porque os mobiles Que estão na série A Não podem jogar Nada além da LBFE Se ainda tivesse Sua opção Seria legal Mas são cenários Diferentes com propostas Ah eu não acredito em mim não Acredito em Deus Porra Ué Quem assiste mobile Quer ver rotação Posicionamento Inteligência Quem quer ver emulador Quer ver ruxadão Farpas Se concorda ou não Com o Mestre Canol É isso aí É isso aí É isso aí Que foi banido Mas logo voltaram atrás Isso na plataforma da Twitch Após ele transmitir Um jogo entre Atlético E Corinthians Segundo ele Ele tinha direito Sobre tudo Porém aconteceu Algum erro na plataforma Que causou esse ban Não demorou muito A Twitch voltou atrás E retirou o ban Do Nobru E aí Ah tá Foi por isso Que ele tomou Mano O ban lá Daquela vez Apenas partir o jogo O novo disco Vai recompensar Reembolsar o valor E aí vamos Descobrir agora No próximo final de semana Se ele vai conseguir Transmitir Tudo certinho Mais um jogo Enquanto isso Concorda ou não Até o Joker Até o Joker também O Joker também Não sou o desafio Da vacina É só marcar ele É Algum porra de vacina Vou dar Eu lá Eu Eu Vou dar porra de Codguin Pra negro se vacinar Não quer vacinar Morra porra Eu vou ficar É brincadeira Mano É um desafio De gente vagabunda Tá De gente safada É dar Codguin Vai dar Codguin Pra nego vacinar Mano Eu Bicho Eu vou falar pra você Meu chão da anime TV Fudeu Eu vou falar pra você Viu véi Na moral mesmo Eu vou dizer pra você Uma coisa É difícil É difícil ser humano É difícil ser humano É difícil Eu vou dar Codguin Pra você fazer uma coisa Que é pro seu próprio bem Caralho Vou te dar Codguin Eu vou te sentar A mão pra cima da cara Porra Vou te sentar Desgraça Porra de Codguin É o caralho Rapaz Vá se fuder Meu mano Assim nem citar O nome do jogo Que você ganha Então Corre E tem novo time De esportes Inteiramente Feminino Onda Rocha Eita coisa boa Entrou ontem Onda Rocha Tops do Twitter X9 Girls Muita gente mencionou Até o da Cruz Também Retweetou demais O Kaique Vau A Mari A melhor A Meirine Até a Laudimir Entrou na resenha Meu parceiro Coisa boa Conseguiu ver o chat Que mano Pelo 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 É bom demais É pessoal É ruim demais A Babi E a Voltan Foram convidadas E elas lançaram Essa Olha aí Então é muito importante Então é muito importante Tá Nesse momento Não chora Você não chora Mas a gente quer convidar vocês também Porque em setembro A gente vai lançar o nosso campeonato E a gente quer vocês também Com o campeonato Com todos Aí não dá pra dar Assim Ah é campe É campe É campe É campe É o campe das mulher A mulherada toda unida Isso que é importante Vamos pra cima Qual será o novo nome Os clientes na pista Ai Calirca Ô Trope O que que aconteceu Nós tomou um puxão de orelha Da Garena Porque nós estávamos usando O fluxo no nome dos emuladores Então por enquanto Nós deixamos os crias Mas vai inventando uns nomes aí Rapaziada Vai mandando uns nomes aí Quem sabe a gente coloca Outro nome aí Tá ligado Que é difícil mano A gente não pode usar flow Tá ligado Porque flow tem o mesmo significado Tipo o fluxo em inglês é flow E não pode ter o mesmo significado Entendeu Ah tá Entendi Tudo isso ao vivo Na live do Serol Olha aí a resenha E aí Serol E aí meu mano Beleza E o meu ban Eu acho que melhor você Já adiantar o fixo assim Porque eu acho que não vou tomar ban não Pô mas qual foi o dia Que a gente combinou meu mano Ah mas eu acho que não vai dar ban não Por que que não deram ban ainda Será que deu alguma coisa lá Deixa eu ver aqui O que que é a resposta da Garena Pra mim Deixa eu te falar Tá com a live aberta Eu? Aham Tô Segura Segura Tô segurando aqui Ué aqui mostra agora Esse emulador aqui Agora é na paradinha É todo mundo hack aí Olha que doideira Nesse cara O Blackzinho Tu upou ele? O P aí Ele é carregado E aí meu mano Como é que você tá? Tem demais Graças a Deus Tô melhor ainda Mas deixa eu te falar Tu tá ocupado agora? Tô Tu consegue abrir a minha live Por 10 segundos? Consigo Abre aí rapidão então É nóis é nóis Valeu só assiste aí Só olha pra você ver o negócio Valeu Agora sim Agora nós três vai rodar Fala aí Fala aí pra ele O cara da Garena Tá te ouvindo aí meu mano Fala aí pra ele Agora Aí o cara da Garena Tem como você me dar ban Nessa conta aqui mano Que eu tô usando um hackzinho aqui Já faz um mês mano E nada ainda de rodar conta Qual foi? Não 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 A história não é essa A história é Você não vai dar ban Não vou tomar ban Fala assim pra ele Fala assim pra ele Eu não vou tomar ban Porque não tem como Eu sou muito bom Fala aí Eu vou tomar ban agora Ao vivo aqui na live do Terol Não não Aí também não Porque tem um processo Até aquele vídeo que eu mandei ainda Não dá pra também a gente meter o look E falar vou dar ban ao vivo Mas assim A gente tem até o dia 26 É o combinado Não vamos sair do combinado Porque você tá ligado né Tá valendo É Eu vou tomar ban Não vou tomar ban Você tem convicção Que você não será banido Sim Eu tenho certeza Que eu não ser banido Sim Olha o doente Sim Igual um retardade Tom Manicil O seu zarraco Fala a verdade Não nessa conta Tu pegou como aí Esse desafiante aí Na raça Foi carregado No CS foi bugando estrela Mas na rank foi na raça mesmo Bugando? Como é que bug estrela? Só ter o mesmo ID E começar ao mesmo tempo Ele monta um squad E eu monta o outro Daí ele põe só o global No squad dele Daí na hora que nadarvou junto E ele minimiza o jogo Daí vai entrar um boteco No time dele E meu time vai ser só desafiante E não vai cair contra bronze, prata Ah Caralho Ele vai cair contigo Ele falou também Sobre um bug do top Caralho mano Fala aí Porque tem gente que não consegue Não consegue entender Ele tem que ter MD Certo? Final 8 Sim Mas tem que ter o mesmo Tanto de estrela Pode ver que nós está No máximo 5, 6 de diferença Sim Daí Por exemplo Não pode passar de 6 de diferença Eu monto um squad Por exemplo Agora é minha vez de ganhar estrela Eu monto um squad Só desafiante ou mestre Quem vai upar E ele monta o squad dele E bota a global Vai entrar 3 botezinhos Daí nós tem que dar discord Daí nós fala Dá gol Daí nós vai dar gol E vai falar estimativa Se tiver tudo igual Vai cair na mesma sala Na hora que der gol Ele fecha o jogo dele E daí vai entrar um botezinho No lugar dele Com os bronze, prata do global Entendeu? Entendi, entendi Mais uma aí pra vocês Galeta, tá resolvendo depois Resolve isso aí Que já tá fiel Olha lá o global 999 Como é que eu vejo o global aqui? Aqui, ó Lá no mestrezinho Ali embaixo Embaixo do troféu Eu clico Calma, eu não consigo aqui Ah, no mestrezinho Aí eu clico aonde? CS, rank Regional Ali no cantinho Na flecha No cantinho esquerdo Regional no cantinho esquerdo 999 E é, mano Tudo 999, ó Esses caras É tudo bugador Tudo bugador Com hack ainda, tá? Hack ainda jogando, desgraçado Hack que buga Aí o cara que joga na raça Quer pegar o bagulho Se fode Toma no fogo Eu tentei jogar na raça Sem bugar, sem nada Mas não passa de 50 estrelas Não acha partida Ah, entendi Então você não consegue passar de 50 Porque não tem partida aí pra jogar E quando acha, cai contigo Que vai tá com o veneno do satanás de hack Sim, mas agora que nós tá com muita estrela Não cai Só sobe aquela estrela Pode tentar achar uma sala Vai ficar uma ou duas horas procurando Não acha Já é, já é Então é isso, mano Até o próprio zero O desafiou E aumentou o valor da aposta Boa Vou querer aumentar a oferta Eu posso aumentar a oferta pra vocês, mano? Claro Se o ban Não tomar ban Até o dia 26, no caso Eu dou pra vocês aí 300 pra cada Porque tu também deu informação boa Mas se tomar ban Rodaram, tá ligado? Ah, pode crer Pode pegar nós aí Não, você não Só o X1 não clica Que não vai tomar Porque eu tenho vídeo dele usando, tá ligado? Eu não tomo não Pô, relaxa ADD aí, cero Entre X Adicione 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 Mas deixa eu fazer uma pergunta Qual foi o recorde de kill que você já fez O X1 não clica? 42 O meu foi 48 O squad inteiro Deu 50 kills no total Caralho Caralho